A solenidade foi realizada na manhã desta segunda-feira. O evento contou com a participação de autoridades municipais, representantes do poder judiciário e comunidade em geral. O novo fórum eleitoral de Pindaré vem atender uma antiga necessidade da justiça no município. Há muito tempo Pindaré já merecia uma estrutura de qualidade. Nós lutamos muito para adquirir esse terreno e hoje esse sonho se tornou realidade. A sociedade pindareense está de parabéns e é presenteada com essa belíssima estrutura. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o desembargador Frost Sobrinho, presidiu a solenidade e falou da importância dessa nova estrutura para Pindaré e para a região. Uma casa onde possa vir fazer os serviços do eleitoral, cadastramento, recadastramento, as perguntas constantes com relação ao eleitor, dá aos nossos servidores e dá ao juiz um local onde ele possa exercer seu trabalho com maior segurança. Foram seis meses de construção. Além dos guichês de atendimento, o prédio conta com seis salas, entre elas uma de monitoramento com mais de dez câmeras de vigilância. Hoje o prédio moderno e amplo tem capacidade para atender os 30 mil eleitores da 43ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Pindaré e Tufilândia. O TRE hoje investe muito em tecnologia. Então nós temos tecnologia de segurança, tecnologia de dados, nosso cadastramento biométrico, um espaço para guardar nossas urnas. Então a gente precisava de um prédio novo, moderno, para atender a comunidade da 43ª Zona Eleitoral. Nas próximas semanas, uma das prioridades no novo prédio é a continuidade do cadastramento biométrico dos eleitores. Todo eleitorado vai ter que comparecer ao cartório para fazer esse cadastramento biométrico. Para quem não sabe, o cadastramento biométrico é a identificação através do uso das digitais. Isso vai trazer mais credibilidade, mais confiança para o eleitor e mais legitimidade ainda aos pleitos, ao próprio trabalho da justiça eleitoral.